A ingestão de líquidos deve ser incorporada à rotina do idoso e da criança, independentemente de estar em casa ou não. E vale lembrar que refrigerantes e cervejas não devem substituir a água. A cerveja, principalmente, tem uma grande ação diurética, o que leva o adulto à falsa sensação de se estar hidratando, quando na verdade estará perdendo o líquido pela urina. Tenha sempre a garrafinha ou copo de água mineral por perto, mesmo quando não estiver em casa. O ideal é garantir que a quantidade de líquidos ingerida seja mais ou menos igual às perdas, como urina, suor, lágrima e saliva. E em pequenas doses, copos cheios de água causam uma sensação de plenitude, enchimento gástrico, que é desconfortável para o idoso e para a criança. É melhor ingerir pequenas quantidades várias vezes ao dia. Então beba bastante líquido, pelo menos 2 litros por dia. Verifique se as crianças e idosas estão tomando quantidade de líquido necessário para manter a boa hidratação do organismo. Use sempre roupas leves e evite a exposição direta ao sol nos dias muito quentes. Lave as mãos antes das refeições e depois para ter cuidado com as infecções. Use e ao usar o banheiro. Certifique-se que os alimentos que serão ingeridos cruz foram corretamente preparados e, principalmente, não pratique exercícios físicos nas horas mais quentes do dia.